caixotec meus queridos o programa favorito de vocês de coisas aleatórias gostadas que deixaram aqui com a gente e hoje o tema é brinquedos aparentemente diversões toys que estão aqui dentro pelo que são interessantes uma já vi que é muito interessante inclusive já sabe a regra do caixotec né tem link na descrição do que tiver link como a gente sempre faz e neste momento vou começar com mais fofinho que eu já vi que é mais fofinho para mim olha que bonitinho isso aqui ó olha que fofinho isso aqui ó olha que lindinho léo aqui ó tem um grute tem um pequeno grute aqui não vou abrir o guardiões da galáxia sempre bem-vindo olha que bonitinho é um grutezinho rapaz olha só olha só esse pequeno grute aqui ele fica sentadinho cara deixa ele aqui assim ó ele fica sentadinho é um pequeno grute que quem tem raiva de grute nunca uma pessoa bater na outra cara não vou falando odeio grute nunca vi pelo contrário pessoa se abraça nunca nada eu nunca vi olha só que da horinha o legal velho é sempre bom ver coisas de grute é o tipo de coisa que traz paz para alma a cabeça dele meio que mexe e mexe sai ele fica meio decapitado e sinistro cara mas é um grutezinho cara é bem fofo muito fofinho gostei se esse aqui é o primeiro brinquedinho já da hora da hora curtir colocar o grutezinho aqui no canto para vocês aqui pegar o proeta grutezinho fique de pé meu aqui sentada isso vamos pegar a próxima coisa aqui só que uma bolinha é uma bolinha aquela bolinha lembrando a regra de sempre do caixotec o que tem link na descrição tá na descrição o link das coisas que a gente tá mexendo recebendo e e e eu já vi isso aqui algum lugar é um labirinto isso aqui é um labirinto o levo se liga aqui ó então bolinha que consegue ver ó olha só rapaz então pera aí tem um buraco aqui tem um buraco aqui embaixo também então é provável não é certeza que eu tenho que levar essa bolinha até o buraco então cara é um pouco mais difícil do que parece aí você vai ver as instruções tá lá para crianças de 6 anos de idade aí tá lá tipo um marmanjo de quase 30 fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora com dificuldade peraí peraí eu quero passar nesse caminho peraí eu acho que não deu muito certo peraí uma hora vai dar certo a e aí eu vi o viu viu venci venci você não viu viu não viu não não eu venci eu venci 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 vence tá aqui interessante bem interessante mas precisa de alguém que tem a coordenação motora suficiente para isso que é tudo quieto ficou ficou o que mais nós temos aqui Build on Brick Mug Cara, eu já tinha visto isso aqui antes Eu não comprei na época, mas eu vi Isso aqui, isso aqui é uma caneca de Lego, cara Aqui, olha só isso aqui, é uma caneca de Lego mesmo Meu, isso aqui é legal Pô, velho, dá pra você construir uma mini cidade na sua caneca Aí quando você vai tomar café, você além de se sujar de café, brinca de Lego Ao mesmo tempo Quantos dispositivos você conhece que te sujam e brincam com você ao mesmo tempo? Não responda Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos lá Vamos lá, tá bem embalado isso aqui Eita, calma, fio Calma, tá nervoso? Tá nervoser? Tô nervoser Bom, aqui já rolou Já não tem, isso aqui pode ficar pra cá E você é um pedacinho de plástico Isso aqui é uma bela caneca de plástico Uma enorme caneca de plástico Com algumas pecinhas Pô, meu, eu esperei que viesse pelo menos umas rodinhas aqui dentro E o pior é que a gente faz um tempo que a gente não brinca de Lego aqui no escritório Porém que a gente trabalha E a gente não vai ter rodinha Mas veio algumas pecinhas já Meu, eu queria que viesse um monte de peças Eu sei que a graça é eu poder construir as minhas peças que eu já tenho aqui Dá pra vocês verem bem que isso daqui é uma superfície de Lego, né? Então, só você construir a sua cidade aqui descendo Daí você toma a sua bebida no monstro de Lego Mas eu queria que já viesse mais peças aqui Tem uma sugestão aqui de construção de um pato Porque eu sempre um pato Vamos lá Um pouco de habilidade aqui Bom, eu sou um dos piores construtores de todos os tempos Mas eu coloquei algumas peças aleatórias Que não fazem nenhum sentido aqui na frente da caneca E coloquei algumas coisas aqui atrás Meramente porque eu tava experimentando Tá até na alça Dá pra colocar um olhinho Não tem nenhum sentido? Não, não tem nenhum sentido Mas meramente porque dá, eu fiz Olha só que interessante Colocar aqui também você por dentro Hum, não sei Vou deixar você do jeito que tava Meu, não faz nenhum sentido na minha construção Mas tá aqui Tipo, é possível Legal, meu Legal É uma caneca de Lego Simples assim E que você pode colocar coisas mais Mais complexas Do que as que estão presentes aqui Pô, legal E não tem cheiro Legal, interessante Vou colocar Ô, louco Olha só Olha que coisa disruptiva Se alguém passa na sua mesa Você tá trabalhando Vê isso aqui na sua mesa E vai falar Caraca, deu uma promoção pra esse cara Olha só que disruptivo É o mais hipster possível Se for o próximo produto Que já foi engongado aqui Por excesso de tempo Vamos lá É sério isso aqui? É sério isso aqui, cara? Mil é aqueles joguinhos Nove mil em um Dez mil em um Que é aqueles joguinhos Que tinha 999 joguinhos E na real Era só dez jogos Repetindo pra sempre Peraí Olha só, rapaz Isso aqui Não veio com a bateria Veio com a bateria Isso aqui É um case Isso aqui é um iPhone De pra iPhone 6 iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 Tá um i aqui Isso aqui é um case Pra iPhone E isso aqui É um case Para Pra iPhone 10 Então isso aqui Pra iPhone 10 E esse aqui Pra iPhone 6, 7, 8 Interessante Rapaz Então quer dizer Que eu tenho um joguinho Com bateria Eu não vou abrir esse aqui Os dois Claramente são iguais Então eu vou colocar Bateria nesse aqui Pô, legal Então é um case fofinho Pra eu colocar um iPhone 10 Que eu não tenho Daí perfeitamente Eu poderia jogar joguinhos Na traseira do meu iPhone Legal Então vamos lá Colocar essa bateria dele Pra funcionar Já veio com bateria, ó Então vamos lá Tem umas instruções aqui Da hora Vamos lá Nossa, é fácil Pôr a bateria dele Oh Vamos lá Então quer dizer Que eu tenho um iPhone Tô usando aqui meu iPhone Tô aqui falando Meu iPhone Ah, ó Ah, quer saber Eu viro meu iPhone Eu tenho joguinhos, cara Vamos lá E o pior é que Tem uma Isso aqui tá com uma skin De Game Boy Fantástico Então tá Meu, como que eu seleciono É Achei As milhares de versões De Tetris Peraí Droga Mano Funciona, velho Meu Deus Até que ponto O mundo chegou Ok Ok, ok, ok Deu pra entender Legal, cara Nossa, meu Facilmente eu ficaria jogando isso daqui Por muito tempo Legal Eu achei muito da hora Você ter um desses gamezinhos Meu Era uma coisa muito É uma coisa muito simples Mas pra época não era Isso daqui Eu lembro que Sei lá Eu via na feira Eu tinha o que? Uns seis anos E era um negócio que não era tão barato não Viu Era meio Assim Poxa, seria legal ter um desse E tal Pô, da hora E você tem atraso do iPhone agora Com uma capinha Como a tecnologia vai ficando fácil Com o passar do tempo Sensacional Me senti extremamente velho Eu adorei Muito legal essa capinha Eu só vi aqui iPhone Seis, sete, oito E o dez Talvez tenha mais modelos Vou pedir pro pessoal Deixar link na descrição Do que tiver Dessa capinha Eu gostei de verdade Então Temos ainda Temos o último Dessa leva De coisas divertidas Aqui E é Uma Mano Mano Magnetic Clay Isso aqui Isso aqui é barro magnético Não sendo extremamente literal Gostou? Isso aqui é barro magnético Vamos ver Qual cor será que é? Vermelho Mas é um vermelho Meio visceral Aqui assim Que isso? Um monte de olhinho Mano Mano Tem uma coisa que eu não curto muito É aquelas massinhas Play Doh da vida Que deixa sua mão Tudo melecada Assim Mano Que pacote Tá Ah Leo Ah Leo Ah Leo Olha isso Gente Olha 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 Isso Eu vou exprimir Essa lata Consegue enxergar bem Daí senhor Eu vou exprimir Isso aqui Numa lata Belec O que é isso? Ah Que legal É bem higiênico Eu gosto disso É muito adulto Vai meu Olha Isso aqui Tá meio colante Tá meio Etéreo Isso daqui Mas só que o objetivo Desse brinquedo Não é só de sujar O objetivo desse negócio É ser atraído por um imã Ó Pera aí Isso aqui é meio borrachento Calma Então Se eu Eu vou ter que Eu vou ter que meter a mão Nisso aqui Não tem jeito Isso aqui realmente Deve ser muito bom Pro Halloween Eu concordo Faz todo sentido Mano Vamos lá Vai Ah Que Isso Boa 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 Agora eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Soltar isso aqui Nunca Do negócio Agora Mano Isso aqui não era Pra ser tão grudento Acho que o nosso Tá estragado Não é possível Isso aqui Não era pra ser assim Cara Não era pra ser assim Isso aqui era pra balançar Esse imã E daí o negócio Começava a vir na direção Do imã Daí ficava tudo legal Assim Não era pra ser assim Cara Esse é o caixotec de hoje Você que assistiu até agora O imã se perdeu O negócio tá se deformando Agora dentro do imã Mano Esse é o caixotec de hoje Pra você que não é inscrito Inscreva-se Aí embaixo No botão inscrever-se Fica ligado Pra mais episódios Diferentes desses Espero que nunca mais Como esse E O que tiver link Tá na descrição E Mano Mano Alguém me ajuda aqui Tchau pessoal Até a próxima Tchau Tchau